Nada Pessoal, com Mantero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um Nada Pessoal. E nesta semana, estamos trazendo o senador Wellington Fagundes, que tem uma longa carreira como deputado federal e foi eleito senador da República em 2014. Com a gente, nesta entrevista, o jornalista Antero Paz de Barros. Olá, Pedro Pinto. Olá, senador Wellington Fagundes. Olá, internautas do pnbonline.com.br. Eu sei que o senador Wellington Fagundes tem vários projetos interessantes para Mato Grosso. Nós vamos conversar sobre todos eles. Mas eu tenho curiosidade sobre esse projeto de transformar os laboratórios de veterinária em fábricas de IFA, que é para possibilitar a fabricação de vacina no Brasil. Primeiro, isso é possível? Teria aprovação da Anvisa? Segundo, há tecnologia suficiente para essa produção? Nós temos matéria-prima no Brasil para fazer o IFA? Qual é a contribuição que a veterinária pode dar para isso? E eu estou perguntando para um senador que é médico veterinário. Um prazer ter conosco, senador Wellington. O prazer é meu, Antero, também Pedro Pinto, todos os internautas. A satisfação nossa de poder esclarecer, inclusive, um assunto como esse, de tão relevância, no momento, né, Antero e Pedro. Já chegamos aí à marca de mais de 400 mil mortos no Brasil. E, segundo a Universidade de Washington, nós poderíamos chegar a 562 mil mortos, agora, no dia 1º de julho. E as previsões mais recentes já são que o Brasil poderá chegar à marca de 700 mil mortes, em função da segunda onda, da terceira onda. Então, o caminho, sem dúvida nenhuma, é vacina, vacina e vacina. Porque, até agora, não tem nenhum remédio no mundo que combate o vírus. A única, os únicos remédios, na verdade, são para o tratamento dos sintomas dos pacientes, de acordo com cada um com a situação. Então, para prevenir a COVID, a única alternativa que temos é a vacina. E aí você pergunta, é possível? É possível produzirmos no Brasil? Temos tecnologia para isso? Temos indústria instalada para isso? Agora, o que nós precisamos é exatamente desenvolver as autorizações. Para isso, apresentei um projeto de lei no Senado da República. Esse projeto foi um dos projetos mais rápidos da sua tramitação no Senado, com aprovação de todas as lideranças, e até por unanimidade, e aperfeiçoado também pelo líder, pelas emendas, e agora está no Senado. E esta semana nós tivemos também a aceitação por parte do presidente da Câmara de prioridade nesse projeto também de tramitação na Câmara dos Deputados. Por que isso é importante da lei? É exatamente para dar segurança jurídica a esses laboratórios, a essa indústria, para produzir também a pós-aprovação da Anvisa, do Ministério da Saúde, também do Ministério da Agricultura. E ainda, depois nós podemos discutir isso, mas ainda quero aqui dizer, Antero, que o Brasil até agora não produziu nenhuma dose de vacina. Toda a vacina, que é o IFA, na verdade, o IFA é o meio de conservação, o meio do vírus inativado, no caso da vacina de Coronavac, que é importada hoje pelo Instituto Butantan, que é o mesmo processo de fabricação da vacina de febre aftose, a partir do vírus inativado. E temos também a vacina da Pfizer, que é a partir de RNA. E o Brasil tem as duas tecnologias. Inclusive, estamos visitando a primeira indústria em Ribeirão Preto, que tem, felizmente, essa indústria, é duas em uma. Ela tem os dois processos de fabricação. E o que nós estamos agora tratando é exatamente da transferência de tecnologia e já recebemos, inclusive, documentos da China nessa linha de poder fazer a transferência para o Brasil. Agora... Mas tem, só um detalhe, mas tem matéria-prima para isso? Porque o senhor falou que tem tecnologia. Eu quero saber se tem matéria-prima também para desenvolver o IFA aqui e não ficar nessa dependência da China. 100% de matéria-prima nacional que já é produzida, a mesma produção da vacina, no caso da Coronavac, que é vacina inativada, a mesma linha de produção em os produtos, a exceção da célula mãe, que são produzidos hoje no Brasil há mais de 20 anos. com total biosegurança, há mais de 20 anos, nunca tivemos um problema de escape de vírus no Brasil. Então, a única coisa que precisamos, que é essa transferência tecnológica, é exatamente... Vem num frasquinho pequenininho, a célula mãe, que é protegida numa caixinha de chumbo, e aí, nessas indústrias, isso transforma em bilhões de reprodução junto ao produto que é... Vamos dizer como se fosse produzir um suco. Você pega o caju, vai colocar mais água, mais açúcar e forma o suco de caju. Isso é o IFA, que é exatamente os meios de conservação, mais a célula mãe. Senador Wellington, isso que o senhor está relatando é um negócio da China, só que é um negócio aqui no Brasil, da nossa independência. Qual tem sido a resposta, o acolhimento por parte do governo Bolsonaro com relação a esse encaminhamento, em termos práticos? Olha, essa discussão, ela começou já faz alguns meses. Isso foi discutido, todos os organismos, Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, com o Butantan e com a Fiocruz. O Butantan, que tem essa tecnologia, que compra hoje, que importa o IFA da China, eles também nos asseguraram que tem contratualmente essa transferência tecnológica. Tanto é que eles estão construindo a indústria do Butantan em São Paulo e também a Fiocruz, também está desenvolvendo, está construindo a sua fábrica. Mas, essa transferência tecnológica, primeiro, precisaria da aprovação por parte da Anvisa, do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde, dessas plantas de saúde animal. E é isso que agora estamos concluindo. Depois de muitas reuniões, depois de muitas tratativas, a Anvisa está concluindo, junto com o Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde e da Ciência e Tecnologia, todas as inspeções a essas plantas, três plantas. Na verdade, nós temos 22 fábricas e o Sindan, que é o Sindicato de Saúde Animal, selecionou três grandiosas fábricas. E, dentre essas três, com biossegurança máxima, com capacidade de produção também muito grande. Tanto é que o Sindan nos entregou um documento que eles poderiam fabricar, a partir dessa transferência tecnológica e da autorização da Anvisa, principalmente, do Ministério da Agricultura, 400 milhões de doses em 90 dias. Então, olha a capacidade que é dessas empresas. Mas isso não é estranho, Pedro Pinto e Antero, porque o Brasil já fabrica a vacina de febre aftose há mais de 20 anos. E a produção, por exemplo, da última campanha que está acontecendo agora, esse mês, já está produzida há algum tempo. Então, essas plantas, inclusive, têm condições até ociosas, porque o Brasil, com a erradicação da vacina de febre aftosa, que já temos alguns estados, Rio Grande do Sul, Paraná, também nós já estamos diminuindo a necessidade da produção da própria vacina de aftose. Então, a adaptação dessas fábricas não depende, praticamente, de mudanças tecnológicas. Nada. Já tem gente trabalhando, já está instalada e precisa, claro, da autorização. Senador Wellington, eu vou, então, fazer uma pergunta com relação à questão da CPI da Covid no Senado. O seu colega, o senador Álvaro Dias, em entrevista aqui no Nada Pessoal, deixou bem claro que ele não tem nenhuma expectativa de nenhum resultado, de nenhuma produtividade dessa CPI. O governador Mauro Mendes, em uma entrevista aqui na Rádio Difusora de Nortelândia, disse que essa CPI vai acabar em pizza. Eu quero saber, o senhor, senador da República, primeiro, a oportunidade dessa CPI. Se o senhor acha que é importante e foi oportuna de que ela fosse instalada agora e qual é a sua expectativa com relação aos resultados? Olha, eu assinei a CPI, é claro que após já ter a maioria das assinaturas necessárias. A minha preocupação, porque toda a CPI, ela tem o seu conteúdo político, é que ela enveredasse para a antecipação das eleições do ano que vem. A CPI começou, está fazendo um trabalho que eu acho, entendo que pode ser relevante, principalmente para analisar os erros do passado e que a gente possa corrigir em curto e médio prazo. Que houve erros, sem dúvida nenhuma, o Brasil trocar de quatro ministros em plena pandemia, isso, é claro que isso traz muitas dificuldades e cada ministro tem a sua linha de ação, inclusive a sua linha de defesa. O que se discute hoje, o Pazuello defendia uma linha de tratamento através dos protocolos, um outro ministro que entrou e ficou só dois meses e teve resistência em seguir certas orientações, o ministro Mandetta que foi o ministro do início da pandemia que ficou muito tempo e que hoje faz algumas acusações, então tudo isso a CPI tem que apurar, por exemplo, a questão das mortes que aconteceram por falta de oxigênio. Olha, morrer por falta de oxigênio, oxigênio não precisa ser importado, é um questionamento que está na pesquisa, os Estados Unidos ofereceram um avião para trazer, oferecer ou não oferecer, isso tem que ser apurado, houve negligência ou não houve negligência, inclusive para que a gente possa corrigir daqui para frente. Por que não mandar o avião da FAB para a Venezuela buscar e antecipar em alguns dias só pela questão ideológica? Exatamente, então tudo isso é o papel que a CPI está apurando e acredito que vai apurar. É claro que tem também responsabilização, houve desvio, houve grande transferência de recursos também do governo federal, isso tudo será apurado, mas eu penso que nesse momento o Brasil tem instrumentos fortes que você conhece muito bem, né, Antero? Nós temos Tribunal de Contas, OGU, CGU, Polícia Federal, Ministério Público, temos as polícias estaduais, os garecos da vida, mas, acima de tudo, é esse papel de fiscalizar que cabe principalmente ao Congresso Nacional de buscar corrigir os erros. Eu acho que isso é fundamental porque nós não podemos ficar nessa situação de cada dia aumentando o número de mortes e olha, por que insistir na fabricação de vacina no Brasil? Nós temos que importar de onde tiver, mas a vacina não será necessária só para esse ano. As variantes estão aí sendo instaladas no mundo afora. Só no Brasil nós já temos uma mutação de Manaus, outra do Rio de Janeiro, uma outra de São Paulo com uma variante da África do Sul, mais uma de São Paulo e agora já está surgindo, pelo menos está começando a falar da vinda de um surgimento de uma nova variante atingindo a nossa região amazônica amaturgocense. Isso será uma nova mutação verdadeiramente, mas a Índia já está vivendo a terceira onda. Então, isso já é comprovado a capacidade muito forte de mutação do vírus. Inicialmente, os mais idosos estavam sendo atingidos. Hoje, a população jovem também já está sendo atingida. E o Brasil, como a oitava, a sétima potência do mundo, uma indústria forte, uma tecnologia que nós já temos comprovada, nós temos e teremos obrigação de fazer e fabricar vacinas aqui, investir na pesquisa, investir na ciência. Agora, na sanção do orçamento, foi vetado 300 milhões para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Não pode, no momento que vivemos na pandemia, deixar de investir nas pesquisas que estão em andamento. Como o próprio ministro disse, não dá para fechar a porta do laboratório e daqui a 60 dias ou daqui a 6 meses e reabrir. A pesquisa não era ter que ter sequência. Felizmente, o Antero tem uma boa notícia. O ministro, o secretário de Fazenda, doutor Valdery, nós tivemos várias reuniões com ele e hoje já foi anunciado que deverá ser recomposto esse recurso para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós temos que investir na pesquisa para produzir a própria pesquisa brasileira para as cepas brasileiras, para as variantes brasileiras que já estão e irão acontecer, não tenho dúvida. Agora, senador... Na verdade, é o seguinte... Deixa eu perguntar aqui, Pedro, porque eu estava meio fora do ar aqui, mas deixa eu perguntar o seguinte. O presidente Bolsonaro, esse negacionismo dele, não acreditar na ciência, acreditar que a Terra é plana, que a Terra não é redonda, essas coisas todas, acabam prejudicando muito o Brasil. Por exemplo, se tivesse feito o contrato com a Pfizer, lá no início, nós teríamos 70 milhões de doses em dezembro. Ou seja, em janeiro e fevereiro, com a capacidade do SUS, nós teríamos 35 milhões de brasileiros vacinados. Hoje, nós temos 9% só da população vacinada. Quando eu digo vacinado, eu digo vacinado nas duas doses. Nós teríamos hoje 44 milhões de pessoas vacinadas nas duas doses. É evidente que isso diminuiria muitas mortes. Primeiro ponto. A outra questão, desde o início do governo, por uma questão ideológica, ideológica, só isso, ele cortou dinheiro da pesquisa achando que com isso está perseguindo o PT. Ele cortou dinheiro das pesquisas das universidades porque as universidades são petistas. Falaram isso, ao Deus dará. E está aí, o Brasil, precisando de pesquisa, nós poderíamos estar ganhando dinheiro na crise se o Brasil tivesse sido o grande produtor de vacinas. E tem tudo para ser. E o Brasil pode, tem tudo para ser, Antero. Nós temos a indústria instalada. Olha, nós fabricamos, é importante dizer para a população. Nós fabricamos vacina do coronavírus há muito tempo de cães e gatos, não, cães e aves. Nós conhecemos esse vírus, o mundo conhece esse vírus há mais de 40 anos. Claro que houve uma mutação agora como é chamada a zoonose, a doença dos homens para os animais e dos animais para os homens. Então, nós temos a indústria instalada, nós temos condições de produzir. Então, o que nós precisamos? é exatamente investir e acreditar que a vacina é a solução. É vacina, vacina e vacina porque não tem nenhum remédio que cura a doença, o vírus, que mata o vírus depois que ele toma o corpo humano. O que a gente tem? É remédios para tratar de acordo com os sintomas. Repito aqui. Então, o Brasil tem que acreditar e tem que produzir vacina porque está comprovada a necessidade e como você disse, nós poderemos a partir desse Parque Fabril até exportar a vacina para outros países aqui, principalmente da América do Sul e até para a África, enfim, quanto é a necessidade mundial de vacina hoje? O mundo não consegue fabricar vacina hoje para atender a necessidade. As fábricas existentes hoje, principalmente na China e na Índia, não estão dando conta hoje de atender a própria Índia. Agora, desculpe, senador Wellington Fagundes, com relação a esse tipo de discurso, o senhor tem colocado aí, e isso é importantíssimo para o país, para Mato Grosso, ouvir, essa defesa da ciência, essa defesa da pesquisa, essa defesa de preparar, ter uma política pública de saúde de médio prazo, pensar em outros anos com relação às vacinas. Como é que fica esse discurso passado pelo trator, pela fake news do bolsonarismo, do negacionismo, como é que é possível enfrentar com um discurso desse, da razão, da ciência, o tipo de radicalismo que o país está vivendo com os fake news, com o bolsonarismo? Como é que é? Como é que o senhor pensa que esse discurso pode sobreviver a esses ataques? É importante dizer que o governo em si já avançou principalmente em admitir que nós temos que comprar a vacina, já avançou agora na possibilidade de voltar o orçamento para a pesquisa, e eu creio que tudo isso, e inclusive nós estamos trabalhando nessa possibilidade de produzir a vacina a partir da saúde animal autorizado pelo presidente da república. E aí eu quero elogiar Pedro Pinto o atual ministro Queiroga, ele tomou posse na quinta-feira, na sexta-feira ele me recebeu, nós entregamos para ele o documento do Sindan, o presidente da república tomou conhecimento também e ligou, autorizando ele para tomar as providências, ele convocou no mesmo dia o presidente da Anvisa o Almirante Barra e daí as tratativas avançaram, tanto é que fomos visitar as fábricas e estão sendo visitadas, então, que o governo está evoluindo nesse aspecto, está evoluindo muito, né, que o governo errou, errou muito, né, e não só o governo federal, é claro que a política de saúde pública no Brasil é cripartite, é governo federal fazendo a política, é o governo estaduais executando junto com os municípios, claro que nós tivemos muita disputa do Dória com o governo federal, com o governo de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, das grandes cidades, então, teve realmente Mauro Mendes com o Emanuel, não é? O que o senhor achou dessa? Mauro Mendes com o Emanuel? Claro que cada dia que passa a população está observando mais, não está aceitando isso, Pedro Pinto, antecipar as eleições é matar gente, e as perspectivas, vocês se lembram muito bem, eu fiz uma emenda constitucional para que não tivéssemos eleições municipais, não consegui, foi voto vencido, mas era aprovado que as eleições seriam uma motivação de fazer com que o vírus pudesse se expandir, e isso está aprovado, as festas de final do ano e o Brasil hoje é o recordista em mortes, e isso não foi à toa, isso foi muitas consequências, não é um fato isolado, agora, eu sempre coloquei, fazer lockdown total é loucura, é claro que você não pode tratar uma cidade como lá, Ribeirãozinho, qualquer cidade pequena, lá, falar em mil quilômetros a distância de uma cidade como Rondolândia, da mesma forma que é Rondonópolis, Cuiabá, Vaisa Grande, Sinop, por isso foi dado também autonomia aos municípios, junto com as câmaras de vereadores, com a sociedade local, tomar as decisões, então, não se tem um culpado, nunca é um culpado só, mas claro, houve muitos erros, principalmente do governo central, não ter uma política nacional, eu poderia dizer aí, por exemplo, a educação, fechamos as escolas, fechamos as escolas, não poderia ter sido feito um grande programa, um mutirão com os profissionais da educação para ir fazer uma política, principalmente, no aspecto de orientar as pessoas da área de prevenção, não poderia ter sido feito um trabalho, esse mobilização nacional e não houve mobilização nacional, houve um trabalho, digamos assim, isolado do governo federal, com cada governo regional, com cada prefeitura, enfim, eu acho que falhas houveram muitas e a CPI espero que possa contribuir com isso, para apontar esses erros, não só buscar culpados, mas buscar, acima de tudo, solução. Antero. Senador Wellington, você tem apresentado vários projetos importantes para restabelecer a justiça com o Mato Grosso, porque quando falam assim, ah, Mato Grosso recebeu muito dinheiro do FEX, tudo bem, está recebendo um dinheiro que deveria ter recebido lá atrás, está recebendo um dinheiro atrasado, está recebendo um dinheiro que a gente contribuiu muito com a União para isso. e o próprio governo Bolsonaro, ele faz uma política de que, olha, mandei 400 milhões, 500 milhões, sei quantos bilhões para a saúde do Estado. Aí se vai verificar, não é verdade, é mentira. Ele está mandando recursos obrigatórios que se ele fosse presidente, mandaria, se fosse o Lula, mandaria, se fosse a Dilma, mandaria, se fosse o Michel Temer, mandaria, qualquer um teria que mandar e ele computa tudo isso como se fossem recursos para a questão da Covid. O Senado não vai esclarecer isso, quer dizer, isso aqui realmente foi para a Covid, tem que ser apurado e isso aqui é repasse obrigatório. Claro, claro que o governo, que a CPI vai apurar isso e espero que apure mesmo. É sabido também, Antero, que houve, sim, transferências em alguns programas que foi transferido para as prefeituras, para os governos do Estado, houve. Agora tem que saber onde foi aplicado esse recurso. Foram vários programas que foram feitos transferências do governo federal, alguns bilhões de reais. Agora, aonde foi parar esse recurso? Isso espero que a CPI possa mostrar, inclusive, claro, de forma macro, porque nesse momento vai ser difícil você apurar lá na ponta cada recurso que foi aplicado. Caberá ao Ministério Público, por isso que eu disse as instâncias mais regionais e locais para investigar tudo isso. Agora, o governo federal errou, errou muito, principalmente nos critérios. Como fazer essa transferência e aonde seria efetivamente aplicados os recursos? Isso aí, eu penso que o governo errou muito. Na questão do FEX, você sabe da nossa luta e é verdadeiramente, principalmente Mato Grosso, o Estado produtor, existia uma dívida, mas aí são de vários governos. E você sabe, esse projeto de lei que apresentei para regulamentar foi um dos maiores entendimentos dos últimos 20 anos, até porque, como o próprio Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, uma omissão do Congresso Nacional, e isso perdurou por muitos tempos, e felizmente conseguimos chegar nesse entendimento com o envolvimento de 100% dos governos, dos governadores, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. E isso, pelo menos, resolveu uma coisa que o governo fazia de conta que pagava e não tinha definição para ter planejamento nisso. Hoje, nós já temos uma programação que agora virou lei, é obrigado. São 65 bilhões que o governo federal terá que transferir para os governos estaduais e municipais. No caso de Mato Grosso, é um dos estados mais beneficiados. Serão aproximadamente 6 bilhões, porque também é um estado que mais exporta principalmente as commodities agrícolas, junto com Minas Gerais, comparar nas commodities minerais. Senador Wellington, a Câmara Federal acabou de aprovar o licenciamento ambiental, que agora vai ser analisado pelo Senado. O senhor tomou conhecimento do projeto e qual é a expectativa da sociedade com relação ao Senado e a sua posição com relação ao licenciamento ambiental? Bom, primeiro nós temos que simplificar o Brasil, em todos os aspectos. Então, especificamente na questão da licença ambiental, é claro que uma estrada que já está antropizada, que já existe há muito tempo, que já está asfaltada, para você fazer uma recuperação e ter uma nova licença, essa burocracia não pode perdurar. Nós temos que facilitar, porque hoje no Brasil, para você, às vezes, conseguir uma licença ambiental, fica mais caro do que fazer a obra, mais tempo gasta do que fazer a obra. Então, eu penso que esse projeto que foi aprovado na Câmara e que agora vem para o Senado, ele foi um grande avanço. Não estudei assim com detalhes, não sei se teremos alguma coisa a mudar no Senado da República, mas que o Brasil precisa disso? Precisa. O Brasil precisa de uma reforma tributária. Aí o Bolsonaro ganhou dizendo, olha, é mais Brasil, menos Brasília. Eu digo que é diferente, é mais Brasil e menos esplanada, porque a burocracia nos ministérios também, ela tem dificultado muito, não só nessa área ambiental, mas, às vezes, agora, por exemplo, nós aprovamos para o orçamento deste ano, em que também você pode transferir recursos diretamente para os municípios, e os municípios vão fazer a prestação de contas direto no Tribunal de Contas, ou seja, não precisa mais apresentar projetos, plano de trabalho nos ministérios em Brasília, não. Então, com essas emendas impositivas, vai direto, não precisa passar pela Caixa Econômica Federal, isso facilita muito, isso vai desburocratizar, e assim, outras alternativas que têm que melhorar a, digamos, agilidade na aplicação do recurso público. Temos ainda problemas sérios com o país campeão em obras inacabadas, isso também é desperdício de recurso público. E outro aspecto também, que eu acho que é extremamente importante também abordar, é a questão da desburocratização das empresas. Hoje, para abrir e fechar uma empresa, continua sendo muito difícil, nós temos que pensar em geração de emprego, nós temos que fazer também a retomada econômica. Olha, eu sempre digo, Antério e Pedro, que um pai, uma mãe, chefe de família, desempregado, vai ao desespero. Então, as pequenas e micro empresas são as que mais geram emprego no Brasil. Felizmente, nós criamos o Pronamb, um programa do nosso partido, o senador Jorginho, ou seja, nós temos que valorizar o gerador de emprego que tenha condições de perdurar com a sua empresa. Por exemplo, apresentei agora um projeto de lei no sentido seguinte, o governo não pode colocar no Cadim uma empresa, uma micro e pequena empresa por uma dívida. Não, vamos ao contrário, facilitar com a vida do pequeno e micro e pequeno empresário. Então, vários programas nós precisamos fazer para facilitar a vida de quem quer empregar e quem quer trabalhar. O senhor não acredita que o Senado vá postergar a aprovação do licenciamento ambiental? O senhor conhece, claro, aí a dinâmica do Senado com relação a esse projeto em si. Acho que não. Acho que é uma resposta importante a ser dada e pelo que eu já conversei, hoje mesmo eu tive uma reunião na Confederação Nacional de Transportes, que tem muitos mecanismos também para agilizar as licenças ambientais e acredito, pelo que eu ouvi das lideranças, deverá ser aprovado. Claro, em tempo precisa ser discutido, mas acredito que não demorará muito, não. Antero. Senador Uérito, virando um pouco a página. Vamos aí para a página da política, para a eleição e a gente vai caminhando aqui para o encerramento do programa. O senador Uérito, da última eleição, foi candidato a governador de Mato Grosso. Na próxima eleição, o senador Uérito, que tem reconhecidamente trabalho prestado na Câmara e no Senado, sai candidato para mais um mandato parlamentar ou vai novamente enfrentar o governo de Mato Grosso? Qual que é a posição política do senador Uérito Fagundes? Bom, é claro que nós vamos ter que discutir o processo eleitoral o ano que vem. Porque, como eu disse aqui, discutir a eleição, antecipar as eleições esse ano, é matar pessoas. Mas que a energia dos governantes, acima de tudo, tem que ser para cuidar da saúde e, principalmente, buscar caminhos que o Brasil possa ter para a solução definitiva que eu acho que é vacina, vacina e vacina. Em relação à política, todos nós que somos pertencentes, temos mandato, claro que nós teremos que tomar uma decisão no ano que vem. é natural a minha candidatura à reeleição. Não serei candidato a governador, não serei candidato a deputado federal, mas daqui até lá, primeiro, tem que continuar fazendo um bom trabalho, prestando conta desse bom trabalho, buscando soluções, porque a população está nos cobrando isso até. No dia a dia e cada dia a mais, o Pedro Pinto falou das fake news, isso também a população hoje já não está acreditando em muita conversa fiada não, porque as pessoas estão sofrendo. Então, eu acho que nós da classe política temos que dar resposta efetiva com o trabalho. É o que eu tenho procurado fazer. Já falei aqui de alguns projetos de lei, por exemplo, essa questão, o Brasil precisa todo o país para voltar o desenvolvimento, para enfrentar os momentos difíceis, foi principalmente no investimento na infraestrutura, que é a que mais gera emprego. Então, apresentei uma proposta agora, a número um dessa legislatura agora, que é exatamente para que os recursos das concessões da infraestrutura, 70% fique para a própria infraestrutura, porque senão isso vai para o caixa do governo e some. Nós não podemos voltar a operação tapa o buraco, o Brasil é um país rodoviário ainda, estradas como a nossa BR-163 tentam solucionar uma concessão que nós estamos pagando o pedágio e a demora para se substituir esse controle acionário, tem que tirar o debreche e botar outra empresa, ou fazer uma licitação, e o governo está demorando nessas tomadas de posições. Eu apresentei também uma outra emenda da Constituição, que é exatamente para que todos os contratos de longo prazo seja política de Estado e não política de governo. Então, como que você assina um contrato de 20, 30 anos, muda o governo e quer mudar o contrato? Isso traz instabilidade ao país, isso não traz credibilidade para o investidor, seja externo ou interno. Então, eu acho que, nesse momento, nós vamos ter que ter muita criatividade e muito trabalho como essa resposta, votar, simplificar o país para que a gente possa buscar a geração de emprego. e o Brasil é um país que é uma potência, potência na produção agropecuária, a nossa vocação. Nós tivemos agora com o ministro da Agricultura, a ministra Tereza Cristina e o ministro das Comunicações Flávio em Rondonópolis, onde lá inauguramos a primeira fazenda experimental do 5G, lá numa sede do Instituto de Pesquisa da Ampa, dos produtores de algodão. É isso que nós temos que fazer, nós vamos ter que facilitar com que esse 5G chegue logo para que a gente possa, Mato Grosso ainda, 70% das nossas propriedades rurais não tem a internet, então, as escolas, enfim, e esses investimentos querem vir para o Brasil, e nós temos que abrir e com rapidez. Senador Wellington, vamos falar agora, primeiro, o homem é seu estilo. A pessoa disse recentemente numa entrevista na Rádio Capital, olha, eu não sou de briga, no debate eleitoral, mas sou de luta, de luta, tensionado, vai ser uma eleição bastante tensionada, inclusive até pela ambiência que se coloca aí, pelo próprio presidente Bolsonaro, que é da política de nós e eles, eles e nós, isso contamina esse ambiente. São duas perguntas, a primeira, como é que o senhor pensa de se posicionar com relação a debates mais acalorados durante a eleição? E a segunda, é assim, o senhor já disse que candidato à reeleição, quando começar a falar de política, e a gente sabe no processo eleitoral que uma candidatura ao Senado precisa de uma candidatura forte ao governo. Na maioria das vezes, é muito importante e o governador acaba elegendo o seu senador, é uma vaga só. O senador Wellington Fagundes já achou um candidato a governador para chamar de seu? Não, até porque nós não temos candidato a governador ainda. O próprio governador Mauro disse que vai decidir também o ano que vem. Está aí o Emmanuel falando, mas o Emmanuel tem que renunciar ao mandato agora no início de abril. então, essas candidaturas, o próprio Emmanuel não disse que eu sou candidato, não sei de outro candidato a governador que tenha ainda anunciado essa possibilidade. Então, eu penso que o mais sensato realmente será o ano que vem a gente tratar, até porque, volto a repetir, se continuar a linha que está indo, se o Brasil não investir em pesquisa, se o Brasil não fabricar vacinas, será que essa pandemia vai permitir com que a gente tenha eleições no ano que vem? Do jeito que está indo a situação, está drástica, não só no Brasil, no mundo. Então, tudo isso pode ser um ponto de interrogação do que acontecerá no próximo ano. Dificilmente prorrogar mandato, dificilmente, não está na história do Congresso brasileiro recente prorrogação do mandato. Haja visto o seguinte, o seu projeto tinha todos os dados técnicos para evitar a eleição, mas prorrogação do mandato é algo dificílimo de passar no Congresso Nacional. Eu, pelo menos, penso assim. Mas, senador, eu quero lhe fazer uma última pergunta. Mas a sua opinião, Antero, a sua opinião, se fosse hoje as eleições no nível que estamos na pandemia, teria como ter eleição? Pois é. É uma situação complicada, mas a gente não devia ter um monte de coisas. Essas aglomerações do Bolsonaro, um monte de aglomeração que existe aí no Brasil, a gente não devia ter. A eleição é um risco muito menor e nós teremos que evoluir para poder votar pelo smartphone, pelo telefone. Mas olha a proposta agora. Eles querem recuperar a máquina da telografia e o voto impresso. É um absurdo. Quer dizer, ou seja, as propostas do Bolsonaro são do atraso, do atraso, do atraso. Mas eu quero encerrar com uma última pergunta. O seu partido, pela reforma política que vem aí da lei eleitoral, reforma da lei eleitoral, não é reforma política, muito provavelmente vai ter que ter coeficiente para fazer deputado estadual e deputado federal. O seu partido vai ter chapa organizada para concorrer a deputado estadual e federal? Sim, até porque, Antero, hoje, todos aqueles que querem ser candidato, principalmente os novos, eles não querem um partido que seja de coronel. Então, eu acredito que partidos que têm condições de oferecer renovação, terão mais possibilidade nas próximas eleições. Senador Wellington Fagundes, muito obrigado pela sua participação. O que o senhor achou de estar aqui com a gente, de participar do nada pessoal? Bom, primeiro, eu quero agradecer, porque não tem nada de pessoal. Nós estamos aqui construindo, realmente, uma vida que a gente possa dizer para o cidadão mais simples que nós estamos lutando. E aí, o papel, seja do político, seja do jornalista, da imprensa, é fundamental, principalmente, para esclarecer a população. E o que a gente fez nesse programa foi exatamente esclarecer a população, mostrar à população que o Brasil é uma potência e que nós temos soluções aqui e que nós temos que encontrar, mesmo nas nossas divergências, mesmo nas nossas dificuldades. Mas o Brasil é um dos melhores países do mundo. Com esse ou com aquele governante, a população tem que, sabe sobrepor essas dificuldades. E é nessa esperança, Pedro Pinto e Antero, que eu tenho fé em Deus, acredito e espero que o Brasil encontre a solução para sair dessa pandemia. Na produção de vacina, de tecnologia própria e também na retomada da nossa economia através da geração de emprego. E aí, eu espero e cobro e vou trabalhar para que tanto o presidente da República como os poderes legislativo, executivo, judiciário, todos, todos, inclusive com a imprensa a gente possa exatamente buscar o caminho daquele que está lá desesperado, que está esperando realmente oportunidades. Muito obrigado, senador Wellington Fagundes. O Nada Pessoal dessa semana vai ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para você aqui no pnbonline.com.br Nada Pessoal com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.